A pedida, antigamente faziam lugares longe e aqui perto, agora fazem só terreiras, vidas cheias e casais livres, porque é alguma coisa que dão que também vai matar as despesas que eles têm, porque tem sempre, os boiteiros são bem pagos, e antigamente, como eu estava a dizer, eles vinham uma semana para a nossa casa, os lugares aqui perto eram sempre pedidos com o boiteiro, e depois quando chegava à noite, os festeiros é que tinham que dar comer e o boiteiro viesse, cada mãe, e assim, mas iam para cima, connosco, com o festeiro que fosse naquele ano, e estava uns três dias lá em cima, era uma festa muito despendiosa.